E aí pessoal, beleza? Melo Oficial de volta com mais esse vídeo. Dessa vez aqui a gente vai estar falando sobre uma versão de Cuphead que está rodando no PS3. O que significa? Será realmente que portaram Cuphead para o PS3? É isso que eu vou te dizer nesse vídeo. Antes disso aí, um salve a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês aí e a galera que segue acompanhando o canal. E não se esquece de se inscrever, de deixar um like, comenta aí o que você achou do vídeo. Tamo junto, vamos para o conteúdo aí. Pronto, já conectei o pendrive lá. Eu vou vir aqui. Vamos lá. Cuphead para PS3. Lembrando aqui que o Video Games SCZ publicou esse vídeo aqui. Então todos os créditos, se você quiser por algum motivo baixar essa versão de Cuphead para você testar no seu console, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo, os créditos ao canal dele. Também vou ver se eu consigo os créditos aí para o canal do desenvolvedor original, pessoal. Então o que acontece? Essa versão de Cuphead para PS3, ela foi, né? Foi feito o PKG ali através do canal Video Games SCZ. Porém, essa versão, ela é original de PSP. Não está sendo desenvolvido nenhum Cuphead para PS3. Fechou? O que acontece é o seguinte, que o PS3 roda jogos de PSP. Então ali você pode pegar um jogo de PSP, a ISO modificada, fazer um PKG e fazer rodar no PS3 tranquilamente. Mas é uma versão de PSP e não de PS3. Vocês entenderam? Então vai ter uma qualidade gráfica bem ruim, bem baixa mesmo. Porque ali na telinha do PSP, ela é pequenininha. Não tem como comparar a tela do PS3, a tela do PSP pequenininha lá com uma telona grande, 1080, do PS3. Então é compreensível que vai ter uma qualidade, um downgrade extremo aqui no PS3, né? A não ser que eles portem mesmo. A gente vai entrar aqui no jogo. Esse port aí, ele é da versão do PC. Ó, está entrando no jogo aqui. Então é um port da versão de PC para PSP. Aliás, vocês deixem nos comentários o que vocês acharam da qualidade. Deixa eu entrar aqui no jogo. Então a gente já está aqui dentro do jogo. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. E o volume está bem baixo mesmo do jogo. Tem que aumentar bastante para poder escutar. Ele também não está pegando a tela inteira. Assim, por ser de PSP, ele não está pegando a tela inteira. Lembrando que esse jogo aqui, ele é um protótipo. Então é só para você testar mesmo. É só para mostrar, tipo, ó, nossa, é capaz de fazê-lo. Mas ele não é jogável de forma alguma. O Options ou o Exit não funcionam, né? Que indicam que essa daqui é a versão de PC. A gente só tem a versão Start aqui. O botão Start funcional. A gente já vai cair com o Boss aqui. Alguns sons do jogo também não tem. O personagem também, ele não tem vida. Você desviando aqui dos projéteis aqui. Ou não desviando. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas está funcionando, né, cara? Tipo, bacana, né? É o Cuphead, como a gente vê aqui. Vamos ver se eu consigo derrotar o doidão aqui. Vocês viram que eu tomei um hit ali e não aconteceu nada. Eu tomei outro hit. Então você pode tomar vários hits que você não tem vida, né? Tipo, é um protótipo mesmo o jogo. Olha lá, derrotei o Grandalhão ali. E aí vai vir o Cebolão aí. E é isso aí, pessoal. Então, não tem muito o que explicar em relação a isso. Já falei pra vocês que essa versão aqui, ele não tá sendo feito pra PS3. Ele tá sendo feito pra PSP. Mas, como o PS3 roda PSP, então foi ali feito o PKGzinho pra PS3. Mas, ó, acabou. Já era. Derrotou os dois ali. Não tem mais o que fazer. É só, tipo, um protótipo mesmo pra você ver o jogo rodando. Beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. A gente se vê na próxima. Muito obrigado pela sua visualização. Tamo junto e... É nóis!